Loja virtual, passando bem rápido. Quem tem loja virtual mesmo aqui? Vende o seu e-commerce próprio. Por que ele vai comprar na minha loja ao invés de comprar no marketplace? Vocês já se responderam isso quando vocês estavam montando a loja virtual? Ou quando vocês olham e falam, nossa, não vendeu nada ontem. Aí você olha lá o marketplace, tá lá o Magalu com um monte de pedido pra você fazer. Do outro lado. Por quê? O que vai fazer ele comprar na tua loja? E aqui tem motivos, tá? Não é um negócio do tipo assim, ninguém vai comprar de você. Até porque deve ter gente aqui que vende bem no e-commerce próprio. Mas isso aqui tem que estar muito claro. É o meu tempo de entrega? É a minha rapidez? É o fato de eu dar frete grátis pra Ribeirão Preto? Eu tô lá focando o meu público? E aí eu entendo que eu não vou ganhar pra todo mundo? O que que faz? Você tem um clube de benefícios, né? Igual ontem eu pedi cupim do Paulinho. Alguém conhece, né? Todo mundo conhece aqui, né? Pra mim é a melhor comida de Ribeirão. Todo mundo que vende de fora. Eu falo, mas vamos comer, não sei. Eu falo, esquece, coco bambu, tá o cupim do Paulinho. O diferencial pra mim não é o cupom, porque eles têm um cupom lá. Depois de cinco pedidos você ganha 30 reais. Falei, legal, você gasta 1.500 reais. E aí você ganha 30. Que diferencial animal, né? Porque ontem a gente comeu em sete pessoas e deu 270 reais. Falei, porra, que diferencial horroroso ali dentro. E atrasou a minha entrega. É que ele é bom pra caramba no que ele faz. Então eu sou tolerante nesse aspecto. Porque ele atrasou a minha entrega. Mas qual que poderia ser outro diferencial que ele tem ali dentro? O que que a gente pode fazer? O que que faria eu deixar de comer no cupim do Paulinho pra comer no teu restaurante? O que que faria o teu cliente deixar de comprar naquela loja que ele sempre vai ou no marketplace que ele vai? Então isso tem que estar bem claro. Estando com isso bem claro, você vai entender que você não vai focar em todos os anúncios na hora de fazer uma campanha. Você vai ser muito específico. O teu público vai ser muito específico. Vai sair mais caro o lead de vocês. E vocês podem ver que em momento algum, mesmo vocês tendo visto várias copies, eu gosto de usar com vocês que aí vocês vão lembrar. Eu não fiz nenhuma copy pra vocês virem pra cá falando se você quer uma renda extra, se você está desempregado. E tudo bem se você estiver assim, tá? Mas eu não convidei assim. Por quê? Porque eu não queria esse público aqui. Seria outro momento. Eu teria que estar mostrando fornecedor, falando de dropshipping, venda sem estoque, outra parada. Nós temos lá também. Mas eu consigo saber exatamente o que eu quero fazer baseado no diferencial que eu sei que eu tenho. Quais as vantagens? Já falamos. E o que vai fazer ele voltar? O que faz? Quem tem loja física mesmo? A galera toda aqui levantou a mão. O que faz teu cliente voltar? Boa. Quem falou? Aqui. Uma das coisas. Atendimento diferenciado. Que no online eu perco isso, né? Porque você fala assim, puta, aqui entra o seu José. Fala, ei, seu José. Aquela câimbra lá na panturrilha da semana passada. O cara fala, nossa senhora, nem minha filha ligou pra saber. E o cara tá falando. Então, eu não consigo fazer isso. Mas na loja virtual, eu tenho todos os contatos do cara. Eu sei todos os dados dele. Então, assim, cara, o que vai fazer o teu cliente voltar? Pra tua loja. É você lembrar no momento de recompra, pra ele poder estar junto? É você entender um pouco mais dele e ofertar um outro serviço? Vocês viram um case muito interessante que foi comprado agora pela Nestlé, que chama Pura Vida? Que é aqueles alimentos saudáveis? Eles foram comprados pela Nestlé. Como é que eles incomodaram a Nestlé? Eles lançaram um canal educacional de comunicação, eles juntaram educação com culinária. E aí eles começaram a ser muito relevantes dentro do que eles fazem. A Nestlé foi lá e comprou os caras. Porque é difícil você competir com a Nestlé no... Ah, eu vou fazer melhor que a Nestlé. E aí, mas, cara, eles incomodaram. Entendendo o que é o diferencial deles, quais as vantagens que as pessoas têm em seguirem comprar deles. E aí eles conseguiram ofertar pros clientes voltarem, voltarem, voltarem. E eles poderem ser diferentes. Então, se vocês estão montando o e-commerce, esquece vender de tudo. Pensa no que realmente você conseguiria entregar algo diferente. E aí você foca naquilo. Muito mais fácil. Não vai sair barato? Não vai. Eu poderia pagar um real num lead pra estar no evento aqui, num renda extra. Seria o meu público ideal? Não. Ia estar sala cheia. Falaram que maravilha aqui. Mas vocês viram o tanto de pessoas que levantaram mão que já vendem online? Todos vocês podem ser meu cliente. Estou sendo aberto aqui. Vocês. Então eu acertei na escolha que a gente fez. E eu pago, eleição, a gente chegou a pagar mais de 20 reais num lead qualificado. Ali dentro. Então no e-commerce de vocês é a mesma coisa. É menos focado, nichado. Acertou? Expande. Acertou? Expande. Acertou? Expande. Entende a demanda. Põe um produto novo. Você não tem dinheiro pra focar em todos os produtos da sua loja. Ah, subir campanha no Google Shopping é fácil. É fácil. Você põe tudo no ar lá. Você vai ter dinheiro pra rodar tudo como tem que rodar? Você nem tem que rodar tudo. Tá? Então, seguindo. Ah, isso aqui é só um adendo. Que eu sempre considero, tá? Loja de marca relevante é quando você pergunta pro seu cliente e ele lembra de você. Ponto. No físico é a mesma coisa. Tem que falar pro cara, você vai comprar onde? O cara vai falar lá. Ponto. Se isso acontecer, você chegou no objetivo principal do que você tem. Dentro do marketplace dá pra fazer? Muito difícil. Porque eles são, né? O relevante. O Magalu fez isso muito bem. Há muito tempo o Mel fez isso muito bem. Eles são relevantes nesse aspecto. Mas dentro do nosso e-commerce próprio, a gente consegue fazer com que ele lembre de mim. Tchau. 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 Tchau.